Olá, senhoras e senhores! Estou aqui de novo para continuar tentando ajudar você a mudar sua mente sobre o inglês. Ok? Aqui nesse vídeo eu vou dar dicas para quem está começando ou para quem já começou, mas se sente bloqueado. Vamos destruir essa ideia de bloqueio, de inglês é difícil. Talvez você apenas ainda não teve a oportunidade de estudar com a mentalidade diferente. Talvez você está sempre repetindo o mesmo erro. E você sabe o que dizem, né? Cometer o erro uma vez é humano. Cometer duas vezes é humano também. A gente comete erro várias vezes. Eu continuo cometendo vários e vários erros no meu inglês e isso é super normal. A gente carrega com a gente alguns vícios e o importante é não deixar esses vícios dominarem a forma com a qual nós encaramos os nossos desafios. Eu acho que vocês concordam comigo nisso, né? Ok. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer a vocês. E ao fazer as perguntas eu vou dar a resposta que eu achei para mim mesmo. Certo? Vocês vão poder aplicar essas respostas se vocês quiserem. E eu garanto, garanto, vai mudar a forma pela qual vocês veem inglês, escutam inglês, compreendem inglês e que vocês vão começar a expor futuramente. A primeira pergunta é, por que não consigo falar inglês? É o título da palestra. Por que não consigo falar inglês? Muitas pessoas se perguntam isso, mas ninguém se pergunta isso tecnicamente. Só se pergunta, ah, será que eu não sou inteligente? Será que eu não tenho capacidade? Mas ninguém para para pensar, o que é que eu estou fazendo de errado na minha forma de estudar? Na minha forma de tentar aprender esse idioma? E aí nós vamos para a segunda pergunta. Você está tentando aprender inglês, certo? Provavelmente você tem algumas atividades que você faz, você tem algum livro que você usa. E eu pergunto, essas coisas que você está fazendo foram as mesmas que você fez para aprender português quando você era um bebê? Como foi que você aprendeu português quando você era um bebê? Eu não sei você, mas eu aprendi português ouvindo pessoas falando. Ou ouvindo adultos falando. E as pessoas da minha família normalmente não ficavam falando assim comigo. Não ficavam fazendo vozinha de bebê para eu aprender. As pessoas falavam comigo como se eu fosse qualquer outra criança maior ou como se eu fosse um adulto. Elas brincavam comigo como um bebê, claro, mas o modo de falar era o correto do português. Pelo menos a minha mãe tentava, meu pai também. Eu me lembro que minha mãe disse que quando eu tinha dois anos de idade, uma amiga dela estava na casa dela, estava na nossa casa, e eu cheguei perguntando, Mãe, onde está o meu pente para eu pentear meus cabelos? E essa visita ficou, assim, impressionada que eu estava falando daquela forma. Por que eu falei daquela forma? Porque minha mãe sempre zelou muito por falar um português correto. Enquanto outras crianças também estavam a falar, Tim, por quê? Porque os pais incentivavam a falar errado. Então você não pode aprender corretamente se você ouve o inglês errado. Adianta aprender inglês ouvindo brasileiros com sotaque ruim falando inglês? Não adianta, não adianta muito. Eu não estou dizendo que meu sotaque é perfeito, não. Meu sotaque está longe de ser perfeito. Até porque não existe sotaque correto, não é? Algumas pessoas falam inglês tão bem que enganam até americanos, que enganam britânicos. Eles acham que a pessoa é um nativo. Isso normalmente acontece quando pessoas aprendem inglês com um grupo específico. Por exemplo, um amigo meu aprendeu inglês com texanos. Então ele fala inglês exatamente, exatamente não, quase exatamente como um texano. Então americanos ouvem e pensam, você é americano, não é? Você é lá do, não sei, lá do sul, talvez do Texas. Ele diz, não, não, eu sou brasileiro. Então, será que vocês estão ouvindo o inglês no lugar certo? Será que vocês estão buscando escutar nativos falando inglês? Ou você não está nem ouvindo o inglês, está só lendo? Por quê? Porque uma criança não aprende com a leitura. A criança aprende pelo ouvir. E o ouvir dos nativos falando. Porque aqui no Brasil todo mundo é nativo do português. Todo mundo fala português como língua mãe. Então, nós vamos aprender a língua que nós ouvimos. O cérebro do bebê precisa traduzir? Alguém ensinou português para você assim? This is a car. Este é um carro. Este é um carro? This is a car. Do you understand? Ninguém ensinou português para você traduzindo de outro idioma para português. De bebenês para português. Eu já usei essa expressão bebenês em um dos meus vídeos no YouTube. Podem visitar a minha página lá no meu canal que eu tenho várias outras dicas, ok? Ninguém aprendeu traduzindo. Você está aprendendo o inglês traduzindo? Será que essa é a melhor forma? É outra pergunta que nós devemos nos fazer. Quando você traduz, você está realmente compreendendo o sentido da palavra? Ou você está apenas tentando familiarizar uma coisa que não é familiar para você? Que ainda não é familiar? Isso pode parecer confuso. Mas é uma pergunta muito simples. Por quê? Vocês sabem que no português nós temos palavras que existem. Mas que aqui em Natal, onde eu moro, Natal, Rio Grande do Norte, nós usamos com um sentido. Em outros lugares do Brasil, aquela palavra tem outro sentido. Vocês acham que uma palavra do inglês vai ter uma palavra totalmente correspondente no português? Isso é uma forma muito simplista de pensar. E por incrível que pareça, muitas escolas pensam assim. Muitos professores de inglês pensam assim. Muitos nativos do inglês acham que podem ensinar pessoas de outros idiomas apenas comparando palavras. Isso não é um problema do Brasil. Isso é um problema mundial. No Brasil, vários lugares têm pessoas que pensam dessa forma. Quem não pensa assim, tem a cabeça muito mais aberta para absorver ideias. Não se enganem. O que é macaxeira, o que é mandioca? Macaxeira, aqui no Rio Grande do Norte, é uma raiz que você pode comer. Você pode comer macaxeira cozida, macaxeira frita, bolo de macaxeira. O que é mandioca? É uma raiz venenosa, da qual é feita farinha de mandioca. Pessoas de São Paulo, um certo tempo atrás, vieram para o Nordeste, compraram mandioca, pensando que era a mesma coisa que macaxeira, comeram, foram parar no hospital. Por quê? Porque na região Sudeste, na região Sul, em outros lugares do Brasil, Centro-Oeste também, se usa a palavra mandioca como se fosse aquilo que a gente come. Mas no Nordeste não, aquilo é macaxeira, dependendo da cidade. Em outros lugares é aipim. Se no próprio português nós temos problemas com as palavras, como é que vocês ou qualquer outra pessoa conseguem pensar que traduzindo essas palavras vão ter um entendimento bom, o entendimento suficiente do inglês. Eu parei de pensar assim muito tempo atrás, porque nos meus primeiros dois meses de treinamento eu percebi que tradução não funcionava. Tradução não funcionava. Por quê? Eu estava lendo a Bíblia e lá tinha a palavra Desert. Uma pessoa foi para o Desert. Mas no Desert tinha gafanhoto. Gafanhoto só existe onde tem planta. Ah, certo, quer dizer que Desert não é o deserto sem água, é um lugar deserto, um lugar sem pessoas, que normalmente no português nós não usamos assim. Então, eu percebi que tradução não era o caminho. Eu espero que você perceba também. Vamos para a próxima pergunta. Muitas pessoas dizem, ai não, mas eu não sou mais criança, eu já tenho 30 anos, eu já tenho 40 anos, 50, 60, 70, não consigo mais aprender tão facilmente. Eu tive um aluno de 72 anos de idade aqui em Natal que aprendeu inglês em um ano. Ele não era meu aluno exclusivamente. Ele era aluno de uma escola onde eu ensinei. E nessa escola os professores eram livres. E os três professores que ensinavam nessa época lá desenvolveram um método. Meio que sem querer, mas nós desenvolvemos um método que começamos a aplicar. E o que era isso? Bater papo. Ele vinha para as aulas? Melhor, ele ia para as aulas querendo falar inglês? Querendo aprender inglês? Não. Ele ia para as aulas querendo contar as histórias sobre a vida dele. Só que ele não ia contar as histórias em português, ele tinha que contar em inglês. Então ele se esforçava ao máximo para transmitir aquela ideia. Ele se divertia contando as histórias das viagens dele com sua esposa para a Europa, Estados Unidos e outros lugares na América Latina. Qual é a diferença desse senhor de 72 anos de idade e outras pessoas? E você? Uma criança, se ela ver qualquer coisa e eu disser, o nome daquilo é chical. O nome daquilo é chical. A criança vai tentar repetir. Chical. Você gosta do chical? Gosto não. Gosto não. A criança apenas vai ouvir aquilo e vai usar. O adulto, o que o adulto faz? Chical. Isso está errado. Essa palavra é feia demais. É muito estranho. Não quero aprender isso não. O adulto, ele tenta mostrar que ele tem um orgulho. O orgulho de quê? De que ele já sabe de alguma coisa. O idioma dele faz sentido. Eu domino o meu mundo. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. E não consegue aceitar coisas diferentes. A criança aceita. Tudo bem, existe uma diferença biológica entre a criança e o adulto? Existe. Eu já vi estudos, inclusive no site TED. Eu ouvi uma palestra sobre a diferença entre bebês recém-nascidos até os 17 anos de idade. A capacidade começa a diminuir. E eu cheguei a uma conclusão de que a nossa capacidade de aprendizado de idiomas diminui. Além de fatores biológicos do cérebro estar se formando e tudo mais. As palavras nos atrapalham. Eu quero aprender como falar isso aqui. Só que na minha cabeça isso aqui já é mão. Então eu não consigo usar naturalmente a palavra hand. Por quê? Porque eu olho para isso e... Mão. A palavra já vem na hora. Mão. O que é que eu tenho que fazer? É eliminar aquilo e pensar... Hand. Hand. Look at this. This is a hand. My hand. My hand. And I have fingers. Fingers. Hand. O adulto não faz isso. O adulto tenta dizer... Ah, certo. Isso aqui é uma mão. E mão em inglês é hand. Olha a demora do processo. Essa imagem é ligada ao local do cérebro em que existe a palavra mão, que é a parte do cérebro que controla a memória da língua mãe, da língua materna. Nós todos temos um lugar no cérebro que controla a língua materna. E daí nós temos que ligar de novo. O cérebro tem que mandar o sinal elétrico lá, a sinapsezinha tem que ser formada até o lugar do cérebro em que está a memória do inglês, que é memória comum, memória que a gente usa para saber preço das coisas nas lojas, que a gente olha e tenta se lembrar no dia seguinte, que usou para aprender matemática, geografia. O processo é muito longo, o caminho é muito longo. Imagine você entrar numa mata fechada e ter que cortar o mato para poder chegar a uma casa que está a um quilômetro de distância. Você não sabe onde está a casa, você sai cortando mato e dá curvas, demora muito para chegar ao seu objetivo. Mas, quando nós olhamos para isso aqui, isso aqui não tem nome. O nome disso aqui agora é hand, o caminho é direto. O primeiro momento é difícil, você tem que cortar aquele mato para formar a trilha. Depois que a trilha está formada, você pode ir e voltar e voltar e voltar e voltar com facilidade. O problema é que a maioria das pessoas não quer ter esse trabalho de cortar o mato. Acha que ir por uma trilha que já está feita, mas uma trilha mais distante, isso aqui é mão. E mão em inglês significa hand. Acha que fazer isso aqui ajuda. Ajuda no primeiro dia. Ajuda no primeiro mês. Mas você vai continuar indo por esse caminho longo por anos? Como é que vai ser seu progresso no inglês depois de sete meses, dois anos, cinco anos? Você vai continuar traduzindo o tempo todo? Aja pé. Aja pé para passar por essa trilha tão longa. Essa é a maior diferença entre como um adulto aprende diferentemente de uma criança. Mas, se o adulto imitar uma criança e abrir a mente, saber, eu não sei de nada, eu quero aprender hand, fingers e tentar aplicar isso, o aprendizado fica bem mais rápido. Foi assim que eu comecei. Eu lia coisas em inglês, sabia algumas palavras e eu olhava para tudo e dizia, bad, car, bus, yeah, bus, 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 sky, cloud, I don't remember, I don't remember, I don't remember, I can't remember, I don't remember that. Algumas coisas eu não sabia. O que era que eu fazia? Parava, deixava para lá, ia dar outros exemplos e em um momento que eu estivesse na minha casa, eu ia olhar no dicionário. Sun. Ih, mas você olhou no dicionário. Quer dizer que você precisou do português. Sim, precisei. Só nesse momento. Mas aí depois o que é que eu fiz? Deletei a palavra em português e pensei diretamente. Sun. That's the sun. E aí eu comecei a aumentar as minhas frases e a falar mais elaboradamente sobre o que eu via, sobre minhas opiniões, etc. Essa é outra pergunta. Que desculpas você está se dando? Você está se dando a desculpa da idade? Idade não é desculpa, a não ser que você tenha algum problema físico, que também não é empecilho, um problema biológico que também não é empecilho, mas que muita gente usa para para se esquivar disso. Não. Eu tenho deficiência de atenção. Problema biológico e psicológico também. Eu já vi uma aluna que a primeira coisa que ela fez ao entrar na sala foi dizer eu tenho problema de atenção. Ela nem tentou acompanhar a primeira aula. Ela já chegou dando a desculpa. Por quê? Porque pensou. O professor vai aliviar o nível por causa disso. Não. Eu não vou aliviar. Se você tem problema de atenção, aí é que eu tenho que tentar te ajudar mais ainda, falando rapidamente, te contando histórias, para que a sua atenção seja presa. Se eu for ensinar devagar, aí é que é mais fácil perder a atenção com a formiga passando pela parede. Então, qual é o seu problema? Qual é a sua desculpa? Qual foi a minha desculpa? A minha desculpa era que eu gaguejava demais. A minha desculpa é que, não, não tem como. Eu leio um parágrafo cinco vezes. Não tem como entender. Até que eu percebi que era besteira. Que, na verdade, eu só precisava mudar a minha forma de encarar aquilo. E eu passei a ler tentando imaginar as coisas em inglês. Sabe quando você lê um livro em português e você imagina os personagens passando? Lá vai Harry Potter voando. Lá vai Frodo destruir o anel. E Gollum pega o anel da mão dele e começa a briga. E aí? Como é que você faz isso em português? Por que você está fazendo diferentemente no inglês? Isso é muito, muito interessante para pensar. Leia o inglês imaginando filme na sua cabeça. Imaginando as ações, o que é que está acontecendo. E não traduzindo para o português. Você quer entender a história ou você quer traduzir? Traduzir parece dar uma sensação de alívio. Mas é momentânea. Aquilo ali não vai te ajudar futuramente. Então, pare um pouquinho, pense e entenda seu cérebro. Por que eu não consigo entender inglês? Por que eu não consigo falar? Por que eu não consigo aprender inglês? Eu digo, assista filme com legenda em inglês. Mas primeiro assista sem legenda. Vem gente me reclamar, vem gente dizer que não funciona. Como veio uma pessoa no YouTube para dizer que não funcionou. Por que eu assisti um episódio de Todo Mundo Odeio Crazy em inglês? Fiz exatamente o que você mandou e eu não senti evolução. A primeira pergunta que eu fiz foi... Um episódio? Assim, você aprendeu português em um dia? Quer dizer que quando você era bebê você tinha mais paciência do que hoje em dia? Eu até me sinto mal porque eu fui ignorante com aquela pessoa. Naquele dia eu estava um pouco com raiva de algumas coisas. Eu acabei sendo ignorante, mas é isso. Por que as pessoas desistem? Um episódio, a pessoa quer aprender inglês com um episódio? Não dá. Tem gente que não precisa de uma metodologia nova. Tem gente que precisa que alguém chegue e diga, se ligue. Não dá para aprender com um episódio. Não dá para aprender com 10 minutos. Como é que o cérebro funciona? Eu estava aprendendo inglês, estava assistindo Lost. E eu percebia que não conseguia entender nada, mas eu adorava a série. E eu passava horas assistindo. Depois de alguns dias eu comecei a perceber que nos primeiros 40 minutos eu não entendia nada. Depois desses 40 minutos, continuando assistindo... Ah caramba! As pessoas estão falando... O que você está fazendo? Realmente? Eu não entendo isso. Parecia que elas estavam falando apenas um blá 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 e de vez em quando eu escutava alguma coisa que eu entendia. E quanto mais eu assistia, mais eu entendia. Isso horas seguidas. Até que chegava um ponto que eu realmente estava cansado e... Puf! Bloqueava tudo. Então eu parava para descansar. O cérebro é como uma máquina que precisa primeiro esquentar para poder funcionar bem. Você não acende o forno e já coloca o bolo dentro. Não, você deixa o forno pré-aquecer. Você não liga um carro quando a temperatura do lado de fora está a menos 10 graus e já tenta dirigir. Você vai quebrar o carro. Você precisa ligar, esperar 10 minutos, 15 minutos para poder dirigir. Já parou para pensar que talvez seu cérebro seja assim? Vamos lá. Está aqui o português do seu cérebro funcionando a todo vapor. Todo dia o português do seu cérebro está funcionando. Aí você começa a escutar inglês, mas o português está funcionando. Não estou entendendo nada. Meu Deus, não estou entendendo nada. Tenta mudar essa sua mentalidade. I can't understand anything. I don't... Ok, ok. Concentration. Concentration. Oh. Yeah. I understand this. I understand this part. This man wants to play football. The other man doesn't. Ok. O que é essa besteira que eu estou fazendo aqui? O nosso cérebro em português está funcionando a todo vapor. O inglês está parado. O inglês não está funcionando. Como é que a gente quer ativar o inglês e parar o português bem rápido? Não tem como. Não tem como. O que nós temos que fazer é... Continuar escutando o inglês para que ele se ative e o seu português fique desativado. Só que no momento em que você diz... Eita, não estou entendendo essa parte. Quer dizer, se você for de outra região do Brasil, você não diz... Eita, eu digo. O cérebro ativa de novo o português e desativa o inglês. Então, até os comentários que você vai fazer sobre o filme que você está assistindo, sobre a série que você está assistindo, tem que ser em inglês. Por mais simples que eles sejam. Ai meu... Não. Ai meu Deus, não. Oh meu Deus, uau! Ah... Yeah, that's good! That's cool! That's... That's... I don't know this word. No problem, no problem. Continue watching. Você não soube de uma palavra. No futuro você vai aprender e aí você vai poder usar a palavra. Yeah, that's awesome! That's awesome! Very, very nice! O que é que você está fazendo? O que é que nós fazemos de errado? Será que nós tentamos aprender inglês? Ou será que nós tentamos usar o nosso português para falar outro idioma? Usar o nosso idioma para falar outro não é uma coisa que funciona tão eficientemente. Desligue o português para que seu inglês comece a funcionar. Você consegue fazer cinco coisas ao mesmo tempo? Seis coisas ao mesmo tempo? Sete? Vamos lá. Assistir um programa de televisão com legenda em português. Você tem que olhar para as imagens e entender o contexto. Porque nosso cérebro entende imagens. Você tem que ler a legenda e olhar para as imagens ao mesmo tempo. Você está lendo a legenda em português. Se o cérebro está funcionando em português. Mas você está tentando entender o som que está em inglês. E não é apenas entender o som que está em inglês. É entender o som que está em inglês conectando ao português e verificando se as palavras estão funcionando. Seis. Você tem que entender a história. Já são seis processos ao mesmo tempo. Na verdade é muito mais que isso. O cérebro fica sobrecarregado. Abra 20 programas no computador ao mesmo tempo para ver o que acontece. Seu computador vai travar. Se você abrir muitos programas, vai travar. Vai travar. Não abra tantos programas na sua cabeça. No seu computador aqui. Não. Tente relaxar. Apenas assista. Olhe para a imagem. Um processo. Escute o inglês. Outro processo. Mas não se concentre tanto. Deixe seu cérebro trabalhar sozinho. Ele é inteligente. Jonas não sabe de nada. Meu cérebro é muito inteligente. Eu me concentro em uma coisa ao mesmo tempo. Meu cérebro se concentra em cinco mil. Só que quanto mais coisas a gente ativa, menos a concentração vai ser eficiente. Certo? Deixe o seu cérebro trabalhar em paz. Eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre isso. Deixe o seu cérebro trabalhar em paz. Aqueça seu cérebro. No começo vão ser 40 minutos. Depois isso vai diminuir. Até que você possa estar falando em português and start speaking in English with no problema. Essa é uma brincadeira que eu fazia com o amigo meu. Que ele odeia isso. Porque no começo ele dizia que a cabeça dele ficava louca. E eu sei um pouquinho de alemão. Meu alemão é horrível. Mas eu sei um pouquinho. E eu brincava com ele falando em inglês. Usando palavras em alemão e português. E ele é fluente nos três idiomas. Ele é muito bom. Mas aí ele dizia que ele ficava louco. Ele não gostava. Até que um dia ele aprendeu a fazer isso. E aí ele brincava com a gente. Então, você escuta o inglês. Escuta, escuta, escuta. Comeu, comeu, comeu. Agora é hora de fazer o número dois. Parece que essa analogia não é muito boa. Porque o que você vai expor no inglês. Você vai colocar para fora. Não deve ser tão ruim quanto fazer o número dois. Mas é. No começo fede mesmo. No começo o inglês não é legal. O inglês é feio. O inglês é fedorento. Ele não vai soar tão legal quanto depois de algum tempo que você praticar. Você come, 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 come. E aí você pode usar aquela energia para trabalhar. Não adianta escutar um minuto de inglês e tentar falar. Não. Um bebê passa meses e meses e meses só escutando. Para depois começar a tentar reproduzir os sonhos. E você sabe. A gente não começa falando bem. A gente começa falando mal. O cachorro, o tachorro, tachorro. Até que um dia percebe e fala cachorro. Porque é outro som. Então, aqueça o seu cérebro. Quando ele estiver aquecido. Esse aquecimento que eu estou falando já não é o aquecimento dos 40 minutos. É o aquecimento de dois meses, três meses. Comece a tentar expor suas ideias. Expressar o que você está pensando. Frases feitas. No português você fala frases feitas. Não, você fala o que pensa. Quando nós relaxamos, tentamos expor o que nós pensamos. Fica muito, muito, muito mais fácil expor nossas ideias. Eu digo isso, não é da imaginação minha não. Eu tenho experiência de dez anos ensinando inglês. Nove anos e alguns meses para não mentir. E eu tenho vários alunos que começam falando inglês super pesado. Depois eles estão conseguindo se comunicar. Ainda não perfeitamente, mas estão conseguindo se comunicar. E eles não percebem. Por quê? Porque o estudo não foi. Vamos estudar tais matérias. Não. Mas é porque nas aulas eu tento distrair. Quando eu vejo que o aluno fala de um assunto com raiva. Eu falo sobre aquele assunto. E eu discordo dele. Eu até fiz isso com uma aluna minha. Falando sobre cotas raciais de universidade e tal. Que é um assunto muito polêmico. E eu fui tentando irritar. Eu fui cutucando, cutucando. Essa foi a aula em que ela falou o melhor inglês dela. De todas as outras aulas. Por quê? Porque ela esqueceu da preocupação de falar inglês corretamente. E tentou expor as ideias. Tentar expor ideias. Você apenas usa a lógica. Que aprendeu. É bem diferente. É bem diferente. De você parar e pensar. Meu Deus. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer. Eu vou ao supermercado. I go. O futuro é go. Ao supermercado. Como é que eu digo ao? Não se diz ao no inglês. O inglês... Ao não existe. Ao é português. A-U. Preposição mais artigo. O inglês é outra palavra. Então esqueça o português. Comece a tentar falar. Para falar é difícil porque a gente gagueja. Eu estou quase terminando. A gente gagueja. Mas a gente tem que treinar. Não é assistir um vídeo. Assistir um vídeo. E a gente já vai conseguir reproduzir. É como eu falei na minha primeira palestra. Aqui no Senale. Eu falo do Senale. Se você estiver vendo esse vídeo em outro lugar. Porque essa palestra foi gravada para a Senale. Seminário Nacional da Língua Inglesa. Que é um seminário online. Certo? Se você está assistindo o Senale. Parabéns. Você está tendo a oportunidade de ver. Várias visões diferentes dessa tradicional. Que nós temos em escolas. Você vai escutar. Você não vai conseguir reproduzir rapidamente. Assista vídeos de Karatê. Leções de Karatê. Você não vai conseguir lutar Karatê. Você tem que treinar o físico. Vamos lá. Write. That's right. Where are the things around the world? Where are our goals around the world? Como é que você vai falar isso? Se você nunca treinou. Rá, 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 rá. Esse som de R, R. Essa letra. Que existe no inglês, mas não existe no português. Não tem como. Tem que criar memória muscular. Assim como você dirige um carro automaticamente. Assim como você anda sem pensar que músculo você está usando. Você tem que treinar. Repetir, repetir as partes que são difíceis. Juntar em uma frase grande. Não conseguiu. Volta. Repete. Repete. Repete aquela parte difícil. Volta na frase grande. Até que fale naturalmente. Porque aí você criou uma memória muscular. A boca vai fazer aquele som automaticamente. Pensou no som, a boca reproduz. Diferentemente de pensar em cada movimento da língua. Cada movimento dos lábios. Vamos lá. Para terminar. Eu quero só dizer que esse último ponto vai servir porque. Se você sabe o correto. Se você sabe colocar os sons certos para fora. Você não precisa de gramática. Se você sabe os sons corretos. Você não precisa de gramática. Gramática. Regra. É para quem não sabe o correto. Se você não sabe falar corretamente. Você tem que decorar gramática. Se o som do correto já é natural. I'm in my house. In my. In my house. Se esse som já é normal para você. Você não precisa pensar. Que preposição eu vou usar. Não. Não. I'm a teacher. I'm a. I'm a teacher. I am a teacher. Eu preciso pensar. Não. I'm a. Já é lógico. Toda vez que eu penso de mim. E vou dizer o que é que eu. Alguma característica minha. Alguma coisa desse tipo. I'm a. I'm a teacher. I'm a man. I'm a Brazilian. E aí. Eu posso continuar falando. Me concentrando nos sonhos que eu vou reproduzir. Me concentrando no que eu quero dizer. E não pensando em cada. Eu quero falar inglês e em português. Cada single detalhe. Cada detalhe. Especificamente falando. Vamos lá. Por último. Encontre alguém com quem você possa conversar. Se você tiver alguém. Algum guia. Que te ensine. Que te ajude. Desde o começo. Que te ensine a pensar. Não a imitar. Não a ser um papagaio. Mas que te ensine a pensar em inglês. Agarre essa oportunidade. Se você quiser fazer aulas comigo. Faça. Se quiser fazer aulas com outro professor. Faça. Mas tem que ser alguém que saiba o que está falando. Muitas vezes nativos não são os melhores. Se for um nativo que fala português bem. Legal. Se for um nativo que não sabe como o português funciona. Não é legal. Você vai aprender pronúncia muito bem. É legal. Vá lá. Aprenda português com nativo. Inglês com nativos. Desculpa. Nativos. Com pessoas que falam inglês como língua mãe. Você vai pegar uma pronúncia muito boa. Talvez melhor do que a minha no futuro. Já que eu aprendi apenas a distância na televisão. Só que essas pessoas não sabem explicar a lógica das coisas. Porque para eles. Que preposição eu uso? Ah. Sei lá. Eu só uso. Um brasileiro. Que aprendeu inglês e fala bem. O que é que ele vai pensar? Certo. No Brasil nós pensamos dessa forma. No inglês eles pensam daquela forma. Então não adianta usar. Como você pensa no português. Por causa disso. 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 E disso. Procure um guia que te explique. Que utilize a sua inteligência. E não apenas a sua memória. Jogue. Jogue. No celular. Quatro fotos. Uma palavra. Jogo de associação. Esse jogo é ótimo. Tem quatro imagens totalmente diferentes. Uma fruta. Um suco. Um avião. E... E outra coisa totalmente diferente. E aí você tem que tentar unir essas palavras de alguma forma. É pra você ter uma visão global das coisas. Esse jogo pode jogar em português. Vai aumentar a sua capacidade associativa. Jogue sudoku. Pra aprender como é que pelo contexto você pode achar o número correto. Sudoku é aquele jogo matemático japonês. Tente jogar. Isso vai servir pro seu inglês. Vai aumentar a sua capacidade associativa. Então... Eu repito a pergunta do começo. Por que será que eu não consigo aprender inglês? E uma possível resposta é... Hum... Entendi. Eu nunca parei pra pensar sobre como o meu cérebro funciona. E como eu posso ajudar... Pra que ele faça o trabalho por mim. Certo? Se vocês quiserem continuar tendo minhas dicas. Assista o meu canal no Youtube. Vocês estão todos convidados. Inscrevam-se e compartilhem. Porque assim mais pessoas podem ter essa visão. Vamos esquecer... Vamos esquecer... Vamos esquecer... Esse tradicionalismo de aprender inglês por tradução que não serve pra nada. Vamos tentar colocar a cabeça pra funcionar. E aí nós vamos poder utilizar essas técnicas pra aprender inglês, espanhol, francês, japonês, etc. Bye! Tchau! Tchau!